Fala galera, Ninja Flow Nair, estamos aqui pra mais um vídeo, é no vídeo de hoje, ah mano, é meio que um unboxing, mas também não é, por que mano? Já vou mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro, mano, eu quero muito abrir essa caixa, e eu tava esperando, né, eu pegar a câmera, carregar a câmera, mano, pra mostrar isso aqui pra vocês, mano. É muito foda fazer o unboxing, mano, porque quando chegou a caixa, mano, eu já queria rasgar tudo, tá ligado? Mas é muito foda, então, vamos abrir essa caixa, vamos ver o que tem aqui dentro, e vamos fazer uma zoeira épica aí, galera, beleza? Então vamos lá, o que que tem dentro dessa caixa? Vamos abrir agora, vamos abrir aqui, pra vocês. E aí, e aqui, ó. Beleza, galera? Olha o cheirinho, olha o cheirinho. Se você não sabe o que que é isso aqui, galera, é uma porrada de pulseira que eu comprei, dessas pulseiras aqui que eu uso, tá vendo? É, essas pulseiras aqui que eu uso pra treinar, mano, treinar parkour, e eu comprei uma porrada delas, e a gente vai botar todas elas no meu braço, pra ver como vai ficar esta bagaça. Mano, vai ficar muito insano, olha só, galera, como vai ficar isso. Então vamos lá, galera. Então vai ser a maior quantidade de pulseiras no braço que a gente vai ter. Então vamos lá, galera. Eu vou tirar, vou botar todas no meu braço esquerdo, tá bom, galera? Aqui, deixa eu botar aqui pra cá. E vamos ver como vai ficar o meu braço com todas essas pulseiras. Você é louco, mano? Vamos lá, então. Eu vou começar colocando... Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir todas as pulseiras primeiro, pra vocês poderem ter uma noção de quantas pulseiras tem, tá bom, galerinha? E tem quatro pulseiras. E olha só a grossura que já deu. Agora, imagina todas essas pulseiras, que deve ter umas cinquenta aqui, mano. Mano, vai fechar meu braço. E o melhor de tudo é que essa pulseira, galera, ela é de silicone, tá ligado? E ela é bem cara também, tá? E ela tá escrita aqui, ó, se você pode ler, parkour, né? Vamos lá, galera. Então, vamos começar esse negócio logo, porque eu tô muito curioso pra ver como vai ficar isso aqui, mano. Na moral. Vamos lá, vamos lá. Mano, cê é louco. Tô trancando a circulação no meu braço, olha só a mão dele, tô muito saltado. E tá muito apertado isso aqui, mano. Cê é louco. Vamos tentar a sua porta mais menos perto. Essa é a última pulseira. E, mano, olha só como tá ficando o nosso braço. Cê é louco, galera. Terminamos aqui. E olha como ficou o nosso braço. Mano, tem muita pulseira aqui. Cê é louco, tio. Eu não consigo nem mexer meu braço. Cê é louco. Pulseirinhos. Maior quantidade aí de pulseiras no braço. Mano, o meu braço, ele tá formigando. Olha aqui as veias dele. Eu não consigo mexer meus dedos, mano. Porque trancou a minha circulação do sangue. Olha aqui, velho. Trancou. Tá doendo pra cacete, mano. Eu vou tirar essas pulseiras agora. Nossa, mano. Tem que tirar, mano. Tá doendo demais. Olha lá. Conseguimos tirar aí todas as pulseiras. Galera, a gente colocou tudo isso aqui no nosso braço. Cê é louco, tio. É sujo. A gente enfiou. Tudo isso aqui, mano, no nosso braço. A gente colocou tudo isso aqui. Velho, olha como ficou meu braço, mano. Ele ficou todo marcado. Nossa, velho. Foi foda. Mas, enfim, galera. É... O que eu tinha a falar aqui dessas pulseiras, mano. É que essas pulseiras aqui eu vou estar vendendo no canal também. Tá? Deixa eu pegar uma pulseira aqui pra vocês poderem ver. É uma pulseira de silicone. E ela tá escrita aqui em parkour, mano. Parkour, tá? É... É o mesmo estilo de pulseira que eu uso, né? Nos meus treinos. Elas ajudam bastante aí, galera. Primeiro que elas te deixam mais em file, tá ligado? Esses são meus quatro pontos de referência quando eu tô no ar. Por exemplo, eu tô virando um mortal. Se eu virar um mortal trançado, ó... Quando meu braço passa por aqui, como tá com a pulseira extremativa, eu sei que meu braço tá passando por aqui. Aí eu vejo o cadarço do meu pé que é fluorescente. Passando lá em cima, eu consigo ver que eu tô em tal posição com a terra, né? Por exemplo, o chão tá aqui, eu tô aqui. Então eu consigo ter a noção de que eu tô nessa posição aqui no ar. E isso me ajuda bastante nos treinos, galera. Então eu vou tá vendendo aí também. Quem quiser comprar, vai te deixar mais bonito. Tem várias cores aí. Tem a verde... Tem a verde, preta, laranjada e amarela. Tá bom, galera? Tem essas quatro cores aqui, se você quiser comprar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo meio misturado aí, unboxing. E também... É... Meio zoeira. Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo. E vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!